A guarda vai parar! Eu não vou usar! A guarda vai parar! Pessoal, vamos seguir o percurso, certo? Vamos seguir o percurso. Na categoria, assiste a gestão. Senhor Fábio Aragão, nós não estamos pedindo nada de mais. Nós não estamos pedindo nada absurdo. Só queremos que esta gestão valorize esses homens e mulheres que estão aqui, dando seu sangue e sua vida, para fazer muito com todo. Bom dia a todos. Estamos aqui representando a GCEM Santa Cruz, em nome da minha pessoa, Valmiro, representando o Sinto Servidor. É, representando o Sinto Servidor. Essa luta nossa iniciou-se nessa gestão, a partir do mês de janeiro, certo? Abrimos uma mesa de debate com o seu gestor, foram várias reuniões. Hoje, estamos aqui nessa Assembleia ao ar livre, iniciamos em frente à nossa secretaria, fizemos o percurso na Avenida 29, Câmara de Vereadores, fomos atendidos pelo presidente da Câmara, ao qual nos atendeu lá ao ar livre, certo? E deu total apoio ao nosso movimento. Nosso movimento não vai parar. Chegamos aqui no palácio, o prefeito não se encontra, segundo informes, certo? E estamos aqui, buscando e tentando ser atendido pela pessoa dele. No último dia 3, estivemos aqui, em mais uma negociação, na mesa, certo? Ao qual esperávamos uma resposta positiva do seu gestor, que era sobre o enquadramento do nosso plano de carros e carreiras. Não estamos pedindo reajuste salarial nenhum, diante da medida 173 do governo federal, certo? Estamos pedindo um reajuste salarial para 2022, o qual nos informou dia 3, que o que ele pode fazer, certo? É fazer o enquadramento, mas da forma que ele quer. Não satisfazendo a categoria, vários pontos não atendidos, aliás, todos os pontos não atendidos do estatuto, certo? Risco de vida, ele não teve proposta nenhuma do risco de vida. Saiu da reunião antes do término, marcou outra reunião em cima da nossa. Então, a insatisfação está aqui na categoria. São 106 homens, não estão aqui não, mas o coração do restante está aqui, certo? A partir de hoje, a GCM vai parar, vamos nos mobilizar, certo? Então, estamos só começando. Queremos ser atendidos pelo senhor prefeito e queremos trabalhar. Queremos controlar o trabalho da guarda, mas dessa forma não. E se não nos atender, a guarda vai parar! Se não valorizar, a guarda vai parar! Se não valorizar, a guarda vai parar!